Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Otto e um dia eu já escrevi esta carta para mim mesmo. Na época eu estava mergulhado numa tristeza tão profunda que eu achava que nunca mais ia conseguir sair dela. Mas hoje acompanhando o canal Um Conto por Um Ponto eu decidi compartilhá-la com vocês. Não para reviver a dor, mas para mostrar que existe saída por mais que pareça impossível no momento. Eu me lembro de quando tudo começou a desmoronar. Eu tinha perdido a mulher que eu mais amava. A Julinha acabou falecendo de um tumor no cérebro e eu não soube lidar com a solidão. A vida precisou seguir em frente e as pessoas continuaram as suas rotinas. Mas eu, eu me sentia preso como se algo estivesse sempre faltando. Era uma dor insuportável, sabe? Silenciosa, que aparecia quando o dia acabava. Na época eu pedia a Dona Isaura, a mãe da minha noiva, para me deixar passar algumas noites no quarto da Julinha. E ela sendo uma mulher compreensiva, permitia que eu ficasse lá o tempo que eu precisasse. Olha, eu acho que de certa forma, ela até gostava de ver alguém ocupando aquele espaço, porque assim mantinha viva a presença da filha. E eu fiz isso muitas vezes, buscando até algum conforto no lugar que guardava tantas lembranças. Mas sabe de uma coisa? Chegou um momento em que a dor foi grande demais para eles. E a família da Julinha decidiu se mudar. A casa estava cheia de memórias e a Dona Isaura, para não afundar em uma depressão, precisou seguir outro caminho. Eles venderam a casa e a partir de então, a gente passou a se falar apenas por telefone. E um dia, a minha mãe me pediu para parar de ligar para a Dona Isaura, porque toda vez que eu ligava, passávamos horas no telefone falando sobre a Julinha. E a minha mãe achava melhor que eu diminuísse as ligações. A mamãe dizia que se para mim já era doloroso lembrar, imagina para a Dona Isaura. Mas eu, eu não dava ouvidos e continuei ligando. Até que em uma dessas vezes, a Dona Isaura não estava em casa. E quem atendeu foi o Carlinhos, o meu ex-cunhado. E ele foi direto sem rodeios e me pediu para parar de ligar para a mãe dele. E disse que toda vez que ela desligava o telefone, pronto, desmoronava em lágrimas. E passava dias daquele jeito. E eu me sentia até culpado, sabe, por fazer a Dona Isaura se sentir pior. E decidi nunca mais ligar. E ela também nunca mais me procurou. Olha, tinha horas que batia uma tristeza tão grande, que eu não sabia mais o que fazer. E pensei em várias coisas para sair daquele quadro triste. Mas com um certo entendimento espiritual, sabia que não era o certo a se fazer. Então, eu só sabia o que era chorar, porque parecia ser a única coisa que ainda me restava. E foram noites sem fim. E eu me lembro de ficar sentado na cadeira horas a fim. Apenas olhando pela janela, sabe, observando o vazio. E os pensamentos iam e vinham, cada um mais pesado que o outro. E eu até me perguntava o que eu poderia fazer para sair daquele estado. Mas a resposta nunca vinha. E quando eu dava por mim, o sol já começava a surgir. Anunciando um novo dia. E então, eu me trocava e ia trabalhar. E quando a minha mãe e os meus amigos me perguntavam como eu estava. Eu sempre dizia que estava bem. Eu mentia. Por fora, eu fingia que tudo estava no lugar. Mas por dentro, eu estava em pedaços. O medo de parecer fraco era maior do que a coragem de admitir que eu precisava de ajuda. Eu, eu queria manter a imagem do Otto Forte. O cara que enfrentava qualquer coisa. Mas na verdade, esse orgulho bobo só me afundava ainda mais. E cada dia que passava, eu me distanciava das pessoas. Me isolava em meu quarto. E me tornei mais calado. E para não insistirem mais no assunto, eu dizia que era apenas cansaço. Mas sozinho no meu quarto, eu só pensava em dar um fim naquele sofrimento. Era noite e dia com pensamentos destruidores me rondando. E foi aí que eu não consegui mais fingir. Eu não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Porque o pensamento de tirar a minha própria vida se tornou assustador. E eu não queria fazer nada que me prejudicasse. E mesmo sem forças, eu decidi que precisava fazer algo de bom por mim. E procurei ajuda. Aquela foi a primeira vez que eu me permiti ser vulnerável de verdade. E busquei terapia. Algo que deveria ter feito, ó, muito antes. E posso dizer com sinceridade, foi a melhor decisão que tomei. O processo, claro, não foi fácil e nem rápido. No início era difícil falar sobre como eu me sentia. Mas com o tempo e à medida em que a terapia avançava, eu comecei a compreender algumas verdades profundas sobre a vida e sobre mim mesmo. Uma das maiores lições que eu aprendi foi sobre a inevitabilidade do tempo. Que a vida era passageira e cada um de nós tinha um tempo limitado na Terra. E sabe de uma coisa? A conversa com a minha terapeuta sobre a minha noiva me fez refletir sobre a fragilidade da vida. E como cada pessoa tinha o seu próprio tempo aqui. Eu entendi que o tempo dela havia chegado. E ela partiu quando o destino decidiu. E olha, embora aquela conversa fosse bastante devastadora e doída, me ajudou a enxergar algo importante. Eu ainda estava aqui. E o meu tempo ainda não havia acabado. E essa compreensão não foi fácil. Porque eu me sentia culpado por ainda estar vivo. Por ainda ter um caminho pela frente enquanto ela não tinha mais o seu. Mas ao mesmo tempo, eu percebi que continuar preso na dor do passado não honraria a memória dela. O que ela teria querido para mim era que eu seguisse em frente. Que eu encontrasse um propósito e uma maneira de viver a vida que ainda me restava. Não dava mais para eu me afogar na tristeza e na culpa. A vida estava me oferecendo uma chance de recomeçar. De buscar novas razões para sorrir. E novas maneiras de me conectar com o mundo ao meu redor. E chegou um momento, sabe? Em que eu até parei para pensar. E vi como a Dona Isaura, a mãe da Ju, estava encontrando motivos para ser feliz. Passeando, se divertindo e se alegrando com a chegada do novo neto. E apesar de não nos falarmos mais, eu continuava acompanhando o Carlinhos nas redes sociais. E ver a alegria dele e da Dona Isaura me lembrava que, mesmo após as despedidas, a vida ainda reservava momentos de felicidade e esperança. E então, não era justo comigo mesmo, nem com a memória dela, continuar me escondendo no escuro. Olha, eu precisava reagir, sair da minha zona de conforto e buscar um novo propósito. E foi então que eu entendi que, se eu continuasse a me prender ao passado e ao que eu havia perdido, estava apenas negando a mim mesmo a oportunidade de viver plenamente. A vida, infelizmente, não esperava por ninguém. E cada dia era uma nova chance de fazer algo significativo. E se eu realmente queria honrar a memória da minha noiva e dar valor ao tempo que eu ainda tinha, eu precisava abraçar aquela nova fase de coragem e de esperança. E foi assim que eu comecei a fazer pequenas mudanças. O primeiro passo foi reconhecer que eu precisava sair da minha zona de conforto e me abrir para novas experiências. Eu sabia que a recuperação não viria apenas do entendimento profundo das minhas emoções, mas também da ação. A verdadeira transformação exigia mais do que palavras. Precisava de uma mudança real. Eu comecei a dedicar o meu tempo a atividades que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Eu fui voluntário em uma organização local que trabalhava com jovens em situação de vulnerabilidade. E sabe, ajudar outras pessoas me deu um senso de realização que eu não tinha sentido em anos. E acabei descobrindo que, ao contribuir para a vida dos outros, eu estava, na verdade, enriquecendo a minha própria. E com o tempo, a busca por um propósito assim mais profundo me levou a uma caminhada espiritual. Essa nova fase foi essencial para a minha transformação, pois me ensinou a apreciar os pequenos detalhes da vida e a encontrar um equilíbrio que eu nunca havia conhecido antes. A busca espiritual não surgiu do nada. Foi um processo gradual onde eu comecei a explorar práticas como a meditação e mais difumes. Inicialmente, essas práticas pareciam desafiadoras, mas com o tempo, elas se tornaram parte fundamental do meu dia a dia. E meditar me ajudou a acalmar a mente e a focar no presente. Algo que eu havia perdido durante a minha fase de depressão. Aprendi a valorizar os momentos simples como o aroma de uma xícara de café ou até mesmo o som das folhas ao vento. E também teve um impacto na minha vida profissional. Inicialmente, eu pensei que poderia precisar abandonar o meu emprego para seguir esse novo caminho. No entanto, eu descobri que a verdadeira transformação não estava em mudar de carreira, mas em transformar a minha abordagem em relação ao trabalho. Olha, pensa comigo, eu, um cara completamente distraído, acabei me tornando mais sensível e detalhista. E esse negócio de meditação ajudou a melhorar a minha concentração e a reduzir até o estresse. E eu aprendi a lidar com a pressão do trabalho de forma mais equilibrada e a tomar decisões com mais clareza. Até a minha equipe e os meus colegas começaram a notar uma diferença em minha atitude e desempenho. Eu estava mais calmo, mais focado e mais eficiente. O equilíbrio que eu encontrei em minha vida espiritual se refletiu diretamente no meu trabalho, levando a resultados positivos. E eu passei a ser mais apreciado e respeitado no meu ambiente profissional. E sabe de uma coisa? Mesmo após todas as mudanças e transformações que experimentei, a saudade da minha noiva não me abandonava completamente. A sua ausência deixava um espaço profundo no meu coração. Um vazio que sentia muito. Mas ao invés de me perder na dor, eu aprendi a conviver com a saudade de uma maneira que me permitia seguir em frente com mais serenidade. A saudade é um sentimento complicado, viu? Não é algo que se possa simplesmente apagar ou esquecer. Mas como a vida é cheia de surpresas e reviravoltas, tinha ainda uma página a virar para mim. E eu conheci a Patrícia. Foi um encontro casual. Assim em um café onde eu costumava ir. A Patrícia era a irmã da dona da cafeteria. E de tanto eu frequentar o lugar, a gente acabou trocando algumas palavras. Depois, nossas conversas foram fluindo naturalmente. E pouco a pouco, começamos a nos conhecer melhor. Ela tinha uma leveza e uma alegria que era contagiante. E eu me vi atraído pela sua forma de ver o mundo. E com o tempo, o nosso relacionamento se aprofundou. E eu comecei a me envolver na vida da Patrícia de uma maneira importante. Ela já tinha dois filhos. O Luan de sete e o Cauã de quatro. E sabe, o ex-marido da Patrícia morava muito longe. E já tinha até construído outra família. E raramente ligava para os meninos. A princípio, eu estava um pouco apreensivo sobre como construir um relacionamento com eles. Mas logo eu descobri que o amor e a paciência eram fundamentais. E através das atividades juntos, como passeios no parque, empinar pipas e andar de bicicleta, foram fundamentais para criarmos laços. A Patrícia e os meninos me trouxeram uma nova perspectiva à minha vida. E com eles eu aprendi que o amor não se limitava a um único capítulo. Eu e a Patrícia nos casamos em uma cerimônia só para familiares e alguns amigos. O Luan e o Cauã passaram a me chamar de pai. E eu achei aquilo sensacional. Alguns anos depois, a nossa família ganhou um novo membro. Patrícia e eu tivemos um filho, o Filipe. E os meninos receberam o irmãozinho com muito carinho. Olha, o amor e a família que eu encontrei com a Patrícia, o Luan, o Cauã e o Filipe não apagaram o passado. Mas adicionaram novas camadas de felicidade e realização. Cada dia é uma oportunidade para construir novas memórias. E eu aprendi a aproveitar cada momento com um coração aberto. E se você está enfrentando a dor da perda e da saudade, saiba que é possível encontrar novas formas de alegria e amor. A vida é cheia de surpresas. E mesmo quando parece que não há saída, novas oportunidades podem surgir de maneiras inesperadas. A saudade nunca desaparecerá completamente. Mas com o tempo, ela pode se transformar em uma lembrança suave. A saudade nunca desaparecerá completamente. Mas com o tempo, ela pode se transformar em uma lembrança suave. Mas com a família que tem a mesma forma de alas que eu encontrei. E a família que eu encontrei. Mas com o tempo, ela pode se transformar em uma lembrança suave.